Bom dia, meus amores! Pessoal, eu tô mostrando aqui pra vocês a minha horta, a horta que a gente colocou esses dias, né? Vocês viram, a gente passou, a gente fazendo a hortinha nos vasos. Ó, isso aqui é um coentro, gente, um coentro. Eu não sei o nome não, só sei que é um coentro. Tem cheiro de coentro. E esse aqui também é o meu coentro. E saiu um pé de tomate no meio do coentro. Ó, que beleza! Olha que beleza! Eu agora quero colocar na comida, vem aqui e já pego um pouco. Ó a beleza do meu couve, ó. Não tem nada, não tem bichinho, não tem nada. Também a gente cuidou, né? Aqui é o repolho. Vamos ver se vai dar duas cabeças. O repolho que a gente faz em casa, que a gente planta em casa, é bem melhor, bem mais gostoso do que o outro, sabia? Ele é fininho, ele não é grosso. Não sei se é porque a gente tira antes, não sei. Ó, os alfaces, gente! Que beleza! Olha, que beleza! Limpinho! Não tem bicho! Muito bom! Esses dias o jacu veio aqui e comeu as folhas dele. Aí melhorou, né? A gente colocou tela pra não comer, aí melhorou. Agora ele não tá vindo mais. Ainda bem, graças a Deus! E aí eles acabam com as... com as alfaces, né, gente? Ó! Ó que beleza! Que beleza! Ó, a gente colocou nessas gavetas, sabe? As gavetas de... é de... de madeira. Um guarda-rua de madeira que a gente desmanchou. Aí, a gaveta a gente pegou e plantou aqui, que é de madeira. Eu acho que vai durar um bom tempo, porque essa madeira é da hora. Essas coisas antigas é muito bom. Ó! Ó! Ó os pés de couve! Eu acho que eu vou começar a comer... é... comer não, fazer suco das folhas de couve, ó! Tô perdendo tempo já, né? Ó! As folhas! Ótima! Ó! Mais alface! Aqui, eu tô acabando de comer, ó! Os coentros daqui, eu tô tirando os coentros que eu vou dividir aqui, vou... Vou plantar as... as cebolinhas só, gente! Porque eu coloquei junto, mas só que as outras coisas crescem muito e fica... ficou amarelo o coentro. Mas eu tô comendo, todo dia eu tiro um pouco. Ó o mestelão, beleza? Tá o mestelão? Ó, já tá chegando! Olha, gente! Rapidinho, né? Tem um mês e pouco que eu plantei, eu acho. Já tá tudo desse tamanho. Ó meu... Ai, como que chama? Alecrim, né? Hoje eu mesmo tava vendo os benefícios do alecrim. Muito bom, né? Eu vou fazer um chá pra mim. O manjericão também. E tal tamanho que já tá! Que beleza! Ele colocou uma terra muito boa. É... De estreco, de galinha, né? Colocou... É... Pó de carvão também, né? Olha que beleza! Tá bom, meus amores! Aqui, ó... Meu pé de... Isso aqui é o pé de... Ai, como fala? Era pro nome. Ó... Ó o tamanho que já tá passando lá por cima do pé de limão. E tá caindo assim. Eu acho que tem que podar ele pra não crescer tanto, gente. Tá muito comprido. Tem que podar. E eu todo dia como as folhas. Eu não gosto de fazer... Eu não faço chá. Eu como as folhas. Eu coloco na salada e mando pra dentro. Ó o meu boldo. Ai, que bonito, tá? Ele cortou o boldo. Olha como ficou bonito. Uh! Um cheirinho de... De flores. Que flor que tem agora, hein? Nem sei qual que é. Um cheirinho de flores. Só se for dessa aqui. Uh! Deixa eu ver se é. É. Um cheirinhozinho, mas não é, não. É, acho que é outra flor que tá vindo aqui. Tem uma orquídea ali? Perfumada pra caramba. E pensa como que ela é cheirosa. Vai longe. Vai longe. Olha a minha cozinha, gente. Olha a folgada da cachorrinha. Ô! Chiquinha. Aí, ó. O meu marido colocou o nome dela Chiquinha. Ó. Ela já olhou de novo. Ó, Chiquinha. Tá aí descansando? Tá? Tá? Vem, deitou no chão assim. Porque agora tá mais quente, né? Não tá tão frio igual antes. Aí, eles deitam no chão. Fica de boa. Quando tá frio, eles querem deitar em cima de alguma coisa. Tapete, qualquer coisa. Tinha a orquídea aqui, ó. Ela secou as flores. Ó. Ó o tamanho da minha... Arruda. Eu até tirei o... Eu tirei aqui, ó. Pra não crescer muito, gente. Eu não quero muito grande. Eu quero assim, redonda. Arredondada. Eu não quero grande. Aqui, ó. Olha aqui. Ih, tá muito seca. Pera aí. Vou molhar. Eu ganhei no meu... Dia das mães. Pois é, gente. É isso aí. Olha a florzinha bonitinha. Elas, essas aqui, tem que andar bem molhada. Se esquecer de molhar, no outro dia ela tá murcha. Ela gosta muito de água. Deixa eu molhar mais um pouquinho. Elas amam a água. Vou molhar fora os... Eu esqueço, né, primavera? Isso aqui é outra coisa. Hibisco, né? Acho que isso aqui é hibisco. Parece, não me engano, me falar que isso aqui é hibisco. Isso aqui é o chifre de viado. Olha que bonito. Bonito, ela sobe na árvore. Tá crescendo, ele fica bonito. Quando começar a chover, vai ficar mais bonito. Meu marido dá uns molhados, de vez em quando. Ó. Vai ficar bem... E aqui, gente, a minha... A minha orquídea tá no pau, ó. Tá no pau, na árvore. Tá no pau, não. Tá na árvore, né, gente? Ó. Fica muito linda. Vou fazer um vídeo mostrando as coisas aqui. As floridas. Muito linda essa orquídea. Quando ela abrir toda aqui, vai ficar mais linda ainda. Essa flor aqui, é outubro. Outubro que ela começa. É um tipo de orquídea. Parece uma flor de maio, sei lá. É em outubro que ela dá. Essa outra tá feia, né? Acho que tem que molhar um pouco mais. Pois é, meus amores. É isso. Agora, essa aqui, ó. Essa aqui eu amo. Ó. Olha que linda que ela é. Linda, né? Eu amo essa aqui. Ó. Ela é bastante pétala. Ela não é igual aquela. Aquela ali é só pétala. Essa aqui é várias, ó. Linda. O que foi, peru, que você quer? Ó. Tá atrás de mim. Ele fica atrás de mim e cantando, assim. Ele quer alguma coisa. Tem horas que ele fica bravo comigo. Acho que ele quer as coisas. Eu não sei o que é. O que foi? Não. Oxe. A mamãe não fez nada pra você. Vem, não. Ó. Tá vendo, gente? Peru. Queria jeito, peru. Queria jeito. Queria jeito. Se eu vou passar perto dele? Ele não quer que eu passe. O que foi que você quer? Ó. Só que eu tô perto dele. Fogado ele. É espaçoso ele. Pois é, gente. O que foi 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 Obrigado.